E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, o Trump pra vocês, mais um vídeo. E o vídeo de hoje é mais uma dica, assim, pra usuários de Karina. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu aprendi no Reddit, eu utilizei em live, e realmente funcionou. Eu achei uma dica bem interessante, e eu não sei se é um bug, eu não sei se era pra funcionar desse jeito. Pelo que o cara disse no Reddit, era pra funcionar desse jeito, então sem muitas delongas, vamos lá. Essa dica aqui é mais pra quem tem a Karina no time, ou tem alguma Karina forte, e aparentemente só funciona no boss da guilda. Eu já tentei nesse evento aí do ouro, que você bate, ganha aquelas moedinhas pra abrir as cartas e não funciona. Na campanha também não tem como funcionar. Vamos lá, como é que funciona esse, sei lá, essa dica, esse bug? Você que tem a Karina no time, é bom ela ser a única frontline, que aí fica mais fácil de funcionar, tá ligado? E você tem que jogar no modo manual, você estarta o jogo no modo manual, aí beleza, deixa o auto desligado e deixa lá a Karina batendo. Você não pode lutar com a Karina, tá ligado? Você tem que lutar com os outros personagens. Aí você fica olhando a barra da Karina, você percebe que ela tá ficando invencível, meio que pra sempre, entre aspas. Ela não tá tomando dano, tá ficando invencível ali. Tá ali, tamo ficando invencível, invencível. Agora o bicho tá focando o sábio, o sábio morreu, tá ali, invencível, invencível, ela não tá tomando dano. Podem olhar ali, ela não tá tomando dano. Tipo assim, ela tá full life aqui, vocês podem ver que ela não tomou nenhum dano, ela tá full life. Sempre tomando invencível. E pra isso funcionar, a Karina não pode estar atrás do bicho, ela tem que estar na frente do bicho, bem aqui onde a minha tá. Ela não tomou um de dano até agora, tá ali, invencível. Pronto, eu não vou largar o mouse, não vou fazer mais nada. Invencível, 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 não tá tomando dano. Cara, eu não sei se isso é bug, eu não sei se era pra funcionar desse jeito, mas tá funcionando desse jeito. Então eu achei legal trazer pra vocês, pra quem tem Karina poder utilizar. Eu vou até tirar o Saber daqui, vou colocar... Colocar a Vixana, pelo menos ela vai dar um dano, porque o Saber pula lá atrás. Aí ela acaba morrendo, vou deixar só a Karina mesmo. Então, cara, é só seguir aí desse jeito. Ela não vai ficar tomando dano, como vocês podem ver aí. Eu achei isso muito doido, velho. Mas tem que ser desse jeito, desse jeito mesmo. Por isso que eu acho que é bug, tá ligado? Se ela for pra trás, isso meio que para de funcionar. Então se tem uma posição específica, pra mim é bug. Mas, se você tem uma Karina aí, eu aconselho bastante você utilizar assim. Você vai acabar dando mais dano no board da guilda, vai se beneficiar bastante disso. Pra poder farmar uns baúzinhos a mais e tal, poder dar uma evoluída mais fácil. Vocês podem ver que, tipo, a Karina não tá tomando dano, tá? A barra tá full up. Se você lutar uma vez, isso vai parar, ela vai começar a tomar dano. Então você não pode lutar, senão ela começa a tomar dano. Mas é bem isso daí, beleza? Só fazer desse jeito aí que eu fiz no vídeo. Só seguir direitinho, que a sua Karina não toma dano no board da guilda. Uma outra dica interessante é você utilizar o Harley nesses boys que tem esses bichinhos. Que aí o Harley transforma eles em chapéu. E aí os seus bonecos ganham, né? O bônus de ataque se o teu Harley tiver recipiente de alma, né? Se o teu Harley tiver recipiente de alma, isso funciona bastante. Que aí ele transforma aqueles bichinhos pequenininhos em chapéu. Aí todo o seu time ganha um dano com base no bichinho que ele transformou em chapéu, beleza? Outra dica também é que saiu aí. Vocês já devem ter até visto aí no jogo, né? Que saiu o servidor oficial do Discord do MLA. Tudo em inglês lá, né? Então pra você entender tudo, conversar com a galera, você tem que mandar um pouco de inglês. Não tem tradução, não é nada. Todo mundo só fala inglês por lá. Eu já entrei. Achei bem de boa, assim, legalzinho. É mais pra comunidade mesmo do jogo poder conversar. Tem até uns canais lá de dicas e melhorias do jogo. Mas também tem o grupo do Facebook. Até hoje não fizeram tantas coisas que todo mundo já falou lá. Mas é isso aí. E eu nem abri o jogo ainda no meu servidor oficial. Mas pelo que eu li de manhã, o patch já sofreu um atraso. Beleza, a galera já tava reclamando. Eu não sei se já saiu. Tô gravando vídeo. São 11h30 da manhã. Mas já foi confirmado que o patch já sofreu um atraso. Então se você logou aí no jogo esperando fazer o Reino das Lendas ou outras coisas e ainda não saiu. É por causa disso que o patch sofreu um atraso. Teve alguns problemas técnicos lá. Então vai ficar um pouco atrasado. Mas o vídeo de hoje é isso, pessoal. Quis trazer só essa dica bem rapidinha pra vocês. Eu achei interessante. Então resolvi trazer pra vocês pra vocês poderem ficar ligados no que tá acontecendo. E se vocês gostaram do vídeo, por favor deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!